Galera, nesse vídeo eu decidi implementar em HTML e CSS uma página de login no olhômetro. Quero dizer no olhômetro. Vamos olhar para a página e desenvolver, né? Sem usar todo esse recurso aí que o Figma, por exemplo, tem. A gente já ali olhar as cores, olhar os padding, tipografia, enfim. Toda a possibilidade que a gente já tem hoje de desenvolver um layout de uma maneira mais fácil. Então o desafio desse vídeo aqui é, nesse primeiro vídeo, olhar para essa página de login. Aqui eu já vou mostrar como eu encontrei essa página. Olhar para ela e ir desenvolvendo os códigos HTML e CSS. Então essa página aqui eu encontrei lá no site do Figma, Figma Community, que é o Figma da comunidade. Então eu abri aqui o site do Figma e aqui na pesquisa eu fiz o seguinte, login page. Ele fez aqui toda a pesquisa e eu fiz um filtro, tá? O filtro que eu fiz foi para ele me trazer somente os que são free, tá? Que eu posso depois é fuçar o layout em si. E apareceu aqui para mim, ó. Foi esse aqui que eu peguei. Então esse cara aqui, eu já abri aqui no Figma, tá? E deixei ele aqui. Então vamos lá. Vamos iniciar. Aqui no meu PC, eu vou criar uma... As ferramentas que nós vamos usar são a IDE do VSCode e o Browse, o Chrome. Dentro da IDE do VSCode, nós vamos usar ali um plugin chamado Live Server para subir um servidor para que a gente vá desenvolvendo nossa página HTML. Então, como o nosso projeto é um projeto olhômetro, eu vou criar aqui uma página, um diretório chamado página login olhômetro. Beleza, então já que eu criei a pasta aqui, deixa eu ver se ela foi criada. Foi. Página login olhômetro. Eu vou abrir aqui meu VSCode. E vou abrir essa página aqui dentro dele. Vamos lá. Página login olhômetro. Isso aqui que eu quero. Ok, vou aumentar aqui. Pronto. Então a página já está aqui, tá? Na minha IDE. Da IES aqui. E eu vou criar os arquivos. O primeiro que eu vou criar é o index.html. E o outro arquivo é o style.css. Então, aqui nós não vamos usar nenhum framework, isso aqui é importante, nós não vamos usar nenhum framework, vamos usar HTML e CSS puro, é olhar para o layout e desenvolver. Então, eu já criei os dois arquivos aqui, eu vou fazer o seguinte, deixar o type size em dois, deixa eu fazer de novo aqui, agora. Vamos lá. Vamos lá. Página de login. Ok. Vou fazer um teste, eu vou criar um H1. Olá mundo. E usar o live server, como eu falei agora, a gente vai usar o live server para subir aqui um servidor, vamos lá. O live server já está instalado, aqui é importante, olha só, aqui no meu VS Code eu já instalei o live server, esse plugin você vai precisar, se você não tiver aí no seu VS Code, então instale ele. E agora eu vou chamar o live server, o live server, pronto. Olá mundo, então eu sei que está funcionando. Então vamos lá. Olhando, eu vou tentar dividir assim, eu sei que ele tem aqui uma divisão na página, eu vou tentar desenvolver primeiro. Esse lado esquerdo, depois eu vou para o lado direito, ok? Então vamos lá, vou deixar ele bem aqui assim, para que a gente possa olhar bacana. E o meu, aqui. Página de login. Eu sei que ele tem um background branco, então eu já vou linkar aqui o meu CSS Style. Aqui no meu CSS, eu vou jogar um, lá no meu body. E também eu vou colocar aqui o type size para body. Background color branco. Deixar aqui o branco. Vou fazer o seguinte. O tab size para 2. E também eu vou fazer o seguinte. No CSS, é sempre bom que a gente dê o reset. O reset já funciona o seguinte. Eu vou resetar todas as... Os paddings e margens. Box side above the box. Então vamos lá. Eu vou digitar aqui. Olhando para a página. E olha, uma coisa interessante. Eu não fiz essa página aqui em nenhum outro momento. Eu tive a ideia. Eu vou fazer uma página aqui no olhômetro e tal. Peguei a página e pronto. Eu não tenho nada aqui no meu outro monitor dizendo como é que você vai fazer aquilo. É tudo no olhômetro mesmo. Então, vamos lá. A primeira coisa. Eu tenho um texto chamado login. Então, o que eu vou fazer com esse texto? Eu posso colocar ele no H1. Vou testar ele no H1. Depois, se não ficar legal, a gente tira. E aquele texto ali, eu vou deixar num P. Parágrafo, tá? Então, eu vou digitar aqui login. E esse cara aqui, deixa eu ver se eu posso conseguir copiar o texto que está aqui, tá? Só o texto que está aqui eu vou tentar copiar para não perder muito tempo. Copy. Só para ver se ele vem. Ok, ele veio. Vou voltar para cá. E voltar aqui. E aqui eu tenho dois inputs. Um para o nome de usuário, outro para o login. Então, eu já vou jogar aqui de cara. Input. Type text. E eu vou jogar um placeholder chamado username. Username. Login. Login. E vou jogar um outro input aqui. Input. Type. Do tipo password. Placeholder. Password. E o name. Password. Password. Ok. Deixa eu ver se vai ficar melhor. Deixa eu ver como é que está ficando esse cara aqui. Login. Username. E o password. Ok. Legal. Vou mudar para cá. Bom. Eu tenho um botão também. Vou jogar logo todos os elementos aqui. Tenho um botão. Botão. Melhor fazer assim. Puta que ele já escreve os dois. Login. Não. Eu gosto sempre de colocar o type. Botão. E aqueles caras ali a gente vai deixar para depois. Provavelmente. A gente não vai implementar nada assim. De login com o Google. Ou login com o Facebook. Mas a gente vai desenvolver o botão. Então essa parte aqui eu vou deixar para depois. E vou tentar desenvolver essa parte ali de cima. Então vamos lá. Eu já coloquei basicamente os componentes aqui. Que eu quero. Eu vou deixar esse cara em uma div. Tá. É. Sempre. Indentando bem aqui. E legal. Olha só. Eu sei que aquele login. Deixa eu ver como é que está ficando a minha página. Ele tem um login ali. Mas. Ele é um login meio que tudo caixa alta. Então vamos lá. Eu vou deixar esse cara centralizado. Eu vou aqui no esse div aqui. Eu vou colocar sei lá. Chamada no container. Login. Left. Que é. Por que que eu coloquei left? Porque aqui. Esse que a gente vai desenvolver esse outro lado ainda. Pode ser que esse outro lado. A gente nem consiga finalizar nesse vídeo. Eu vou deixar esse cara todo centralizado primeiro. Para me centralizar. Eu já fiz vários vídeos aqui no canal de como centralizar. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o seguinte. Esse body eu vou colocar como um display. Flex. Vou jogar um justify content center. Align self center. Que é a linha horizontal e vertical. E aqui a altura. Eu vou deixar sem. VH. Para deixar ele no centro. Centralizar. Vamos ver se ele centralizou aqui. Ok. Centralizou. Só não centralizou. O. Align. Itens também. Isso. Aqui no centro. Ok. Login. Password. Essa minha classe aqui. Jogar aqui. Vou colocar um display. Flex. Aqui eu vou jogar um flex box. Nela. Ficou tudo ali. Só que aqui. Vou fazer o seguinte. Eu vou abrir uma outra página. Aqui. O Chrome. Que eu estou usando o safari. Pronto. Vou fechar esse aqui. Vou deixar aqui. Para a gente ver só o design. Tá. Aqui vai ficar vendo o safari. E aqui. VS Code. Então vamos lá. Agora eu vou jogar um. Flex. Column. Flex direção. Column. Coluna. Olha só que legal. Isso aqui é impressionante. Eu lembro quando a gente. Para a gente fazer esse tipo de. De. Sabe. De. De efeito. Para organizar assim. Era tão difícil. Hoje a gente tem o flex box. E pode fazer isso. Bem rápido. É. Eu também vou abrir. Esse meu. Cara. Bem aqui. Para não ficar toda hora. Indo de um lado para o outro. Eu posso até mesmo. Fechar esse. Safari. Pronto. Vamos ficar só aqui. Com esses dois. Eu vou colocar um. Um gap. De. 3px. Um gap maior. Eu vou colocar aqui. Um de 10px. Olhando para o. Para o design aqui. Tentar ver. Mais ou menos. De quanto é. Então aqui é tudo no olhômetro. Vamos tentar adivinhar. Ok. Eu sei que. Olha. Eu sei que. Desse texto. Desse texto aqui. Para o input. Ele tem um espaço. Bem maior. Do que o. O gap. Que está entre esses dois. Ok. Mas eu vou jogar aqui. Um 15. Depois a gente vai vendo. A questão dos espaços. Pegar um 15. Então ok. Aqui que eu quero. Tá. Login. Texto. O login. Meio que ele. Ele está centralizado. Todos eles estão no centro. Então eu já vou jogar aqui. Deixa eu ver se ele. Justify. Vai existir algum momento. Que a gente vai fazer a pesquisa na internet. Tá. Que eu também. Às vezes não lembro de tudo. Justify Center. Não é Justify Center. Ou Align. Self Center. Se não me engano. Eu não entendi ainda. Por que ele não centralizou. Mas eu vou tentar o Text. Align. Center. Pronto. Então aqui ele centralizou. Eu vou tirar esses dois. Aparentemente não. Está sendo usado. Então ok. O botão. Também o botão está centralizado. O botão ok. Centralizou. Agora a gente vai ter que decidir. Quais. A gente vai estilizar primeiro. O nome do login. Eu já vou deixar aqui. Criar um. Class. Login. Title. Vou deixar em inglês. Title. Beleza. Então vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui. Abrir um para ele. E todos eles estão dentro de. Eu sempre vou deixar como prefixo. Eu gosto de deixar como prefixo. O container. Então vamos lá. Text. Decoration. Acho que é uppercase. Decoration. Não. Não é text. Transformers. Uppercase. Isso. Login aqui. Beleza. Eu sei que ele está com uma fonte diferente. Mas ele tem um. Aqui a gente não vai conseguir mudar a fonte. Depois a gente vai tentar ver uma fonte para ele. Tá. Mais. Aqui eu meio que ok. Para ele. Para o. Esse pequeno texto. Eu acho que esse pequeno texto aqui. E também já vou colocar para ele. Uma classe. Class. Login. Description. O login description. Aqui. Para baixo. Vou ter. Meio que tem uma cor. Então é essa cor. Eu vou deixar. Meio que um cinza. Então eu vou jogar aqui um f. Mas nós já queremos a classe. Agora vamos estilizar. O input. Vamos voltar aqui no login. E no título. E na descrição. Vamos voltar aqui. Para o input. Então eu vou fazer o seguinte. Eu sei que eu tenho. Dois inputs aqui. Dentro da. Container login left. Então eu vou deixar. Esse aqui aqui dentro. Para seguir o padrão. Esse cara aqui. Vai ser criado assim. Eu vou jogar um input. Input. Input aqui. Aí vezes. Olha. Faz um tempinho. Que eu. Que eu não desenvolvo. Só pelo olhômetro. A gente está tão acostumado ali. Com o Figma. Para olhar as cores. Que a gente esquece até. O hexadecimal. De cada. De cada um deles. Né. Mas eu vou deixar aqui um. E. Deixa eu ver se isso aqui. É um pouco mais cinza. Cinza. Não. Ele está muito. Aqui ele não dá muito as cores. Não. Que eu preciso. Poderia até mesmo olhar. Deixa esse aqui. Pronto. Essa aqui. Mais ou menos está igual. Dark grey. Isso. Usando só o grey. Como é que ele vai. Ele vai colocar uma outra cor. É essa cor que eu quero. Deixa essa cor aí. Já para os inputs. Vamos lá. Input. Eu sei que. Eu tenho um. Vou deixar sem borda. Borda é. Non. Eu vou colocar um. Border regions. De sei lá. 10px. Depois a gente vai ver. Eu vou jogar um. Padding. Opa. Padding. De 10px. Pode ser que seja. Menos. E eu vou jogar um. Background nele. Color. De quanto. Ou seja. É um bem fraquinho. Eu vou deixar isso aqui. Eu sei que isso aqui. É basicamente. Ele mais usado. Para. É. Para a cor. Que. Algo que esteja desabilitado. Elemento desabilitado. Mas eu vou deixar aqui. Pode ser que a gente visite. Depois. Ok. Agora vamos lá. Para o botão. Ele está pequeno ainda. Eu vou jogar um. Padding aqui. De 20. 15. Padding de 15. Vamos ver como é. É. Ficou mais parecido. Um pouco. E eu acho que o. Border radius. Aqui está bem maior. De 20. Mais ou menos assim. Não. O 20 está. Muito grande. Eu vou jogar um. Border radius de 18. Está grande. 15. É isso aqui. Border radius de 15. E aqui é importante. Que aqui esteja. Eu vou ver se eu aqui. No verso. Isso. Está zerado aqui. 100%. Então está ok. Eu sei que também. Esse texto aqui. Description. Ele está com um font size. Um pouquinho maior. Font size. Sei lá. De 16. De 16 px. E o font size do title. Font size. Eu vou colocar 24 px. Vou colocar um maior. 32. 32. Será que 32. Se aproxima mais um pouco dele. Isso mesmo. Eu vou pegar logo a fonte do Google. Para ver se a gente consegue colocar uma fonte já aqui. Um font family. Sei lá. Um pouquinho diferente. Não. Esse aqui não. Times New Home não. Deixou um font family aqui. Helvética. Também não. Mas a gente está usando esse quase. Deixa eu ver aqui. Esse aqui. Esse aqui mais ou menos. Igual. Agora vamos para o botão. O botão. Ele está. É isso aqui. Uma vez eu fiz um vídeo aqui no canal. Que diz. Falar sobre o botão. Vê que o botão aqui. Ele está 100%. Então. Eu não gosto de usar. Uma largura para o botão. Eu sempre costumo usar. Sei lá. Eu falo que a gente tem que usar um pad. Para ele. Tá. Mas vamos ver como é que está o comportamento aqui dele. Então. Vamos lá. Vou pegar o container. Jogar aqui. Depois a gente pode até criar variáveis aqui. Aqui dentro. Tá. Para esses caras. Jogar um button. Para o botão. Jogar aqui um padding. Um padding. Um padding. Sei lá. De 15px. Deixar o mesmo padding. É. Um border radions. De 15px também. Precisa de 15px. Vamos ver como é que está isso aqui. Ele está quase. Ele está quase com os mesmos. Body Array de lá de cima. Um border. Non. Tá. E ele tem meio que um gradiente aqui. Isso vai ser interessante a gente fazer. Login now. Nesse caso. Deixa eu ver. Por que ele está 100%. Será que eu tenho que colocar um div aqui. Devido ao efeito do flexbox. Para poder ele voltar com o tamanho normal. É. Isso aí. Tá vendo. Olha só. Isso aqui. Que interessante gente. Olha que interessante. Eu percebi que esse botão estava 100%. Por que ele estava 100%. Porque ele estava funcionando como um container. Um bloco. Devido ao efeito do flexbox. Aquele cima que a gente colocou. A coluna. Então. Ele estava ocupando 100% já do espaço. E para que eu pudesse tirar esse 100% dele. Eu adicionei um outro elemento. Uma div. Ou seja. Agora essa div é responsável por esse bloco. Ela que está sumindo agora. E deixando o botão livre. Para ele ser o que ele é. O tamanho normal. Então. Aqui. Já veio aqui. Mais ou menos. Para esse tamanho. É. Pode ser que agora. O vão aumentar o que dele. Deixa eu olhar mais um pouquinho aqui. Parece que está todo igual. É. O padding. Top. Left. Bottom. Mas ele está bem maior. Vamos lá ir testando aqui. Vou colocar um de 20. Vou fazer o seguinte. 20. 15. Vou colocar o 15 aqui. Meio que um 30. Aumentou. É isso. Mais ou menos aqui. Ele é todo maiúsculo também. Não. Não é todo maiúsculo. Mas ele tem um. Uma fonte. Font weight. Meio que um bold. Eu acho. É. Exatamente isso. Agora vamos colocar a cor do botão. Cor do botão. Vamos colocar a cor do botão. Background. Color. Sei lá. Eu sei que ele é um. Um. Nilás. Agora que eu vim perceber. Que eu estou bem ruim com cores. Hein. Eu falei que a gente ia visitar alguns momentos aqui. Consultar na internet. Para ver se. Eu sei que em alguns momentos eu estou usando branco. Já posso fazer aqui. Olha só. Outra dica legal galera. Variáveis. Criar variáveis em CSS. Então como é que eu faço. Pega aqui o. Pseudo. Classe root. E aqui. Eu vou criar o seguinte. Uma variável. Chamada. Color. Color o que. Color right. E nesse color right. Vou jogar a cor. Branco. Tá. E olha só. Como é que eu vou usar essa variável aqui. Eu declarei uma variável. A gente tem vários. Vídeos aqui no canal. Falando sobre variáveis. E vou jogar essa variável aqui. Olha eu posso trocar a cor dessa variável aqui. Para um black. Olha só como ficou aqui. Vendo? Eu não precisei mudar nada aqui. Mas eu vou jogar um right. Aqui. Mais ou menos aqui. Você vai ter que. Estruturar. Como vai ser toda. O nome. A nomenclatura. De nome de variáveis. Mas aqui eu quero um branco. Eu já deixei o color branco. E eu sei que em alguns momentos eu uso ele. Por exemplo aqui. Cadê o momento aqui. Usei aqui também. Então como eu estou usando ele em vários momentos. Eu vou declarar uma variável. Pronto. Pode ser reutilizado em vários momentos da aplicação. Ok. Depois a gente vai ver como é que faz esse efeito de linha aqui. Esse efeito dessa linha. Mas eu já vou escrever algo aqui também. Vai ser tudo nesse containers. Colocar aqui tudo embaixo do outro. Vou jogar uma div aqui. E nessa div. Eu vou jogar login. Com outros, né? Tá certo. Isso aqui. Esse login meio que tem um strong. O que é que é esse strong? Ele dá um negrito na... Legal, 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 legal. E eu tenho os outros botões aqui para baixo. Os outros botões eu vou fazer no mesmo esquema. Vou jogar uma div. Eu vou jogar um cara chamado botão. E como é que está escrito? Login com Google. Login com Google. Vou falar de login com Google. É assim. Eu vou repetir esse cara aqui. Login com Facebook. Facebook. Ok. Mas por que ele já ficou utilizado? Que é o seguinte. Aqui eu não criei nenhuma classe para o botão. Eu vou colocar um aqui. Para esse botão de login. Eu vou criar uma classe. Chamada. BTN. Login. Normal. Quando. Essa. Esses outros botões aqui. Geralmente. Geralmente. São feitos com. Framework de terceiro. Então. Você nem codifica. Quando você está criando uma aplicação. Você nem codifica esses caras. É a própria. Esse próprio código de terceiro. Já. Renderiza. Esse botão aí. Do jeito que está. Mas. Como ele faz parte do nosso layout. Então. Vamos lá. Esse aqui é um BTN login. Então. Eu vou jogar aqui. Um BTN login. Quando eu faço isso. Ele já. Opa. BTN login. Pronto. E os outros. São diferentes. Mas ele tem um espaço maior. Deixa esse espaço. Para depois. Tá. Eu vou jogar um gap. Aqui. Olhando agora. Vou jogar um gap. Maior. Um pouquinho. Dezoito. E agora. Vamos lá. Para os outros botões. Só que. Nesse caso. Para esses outros botões. Eu vou deixar alinhado aqui. Esse cara. Em uma. Assim. Para que tenha uma visão melhor. Vou deixar esse. Da seguinte forma. Deixa eu ver aqui. Para organizar bem. Pronto. É isso que eu quero. Esse div aqui. Está perdido. Deixa ele para cá. Olha só. Eu vou criar um container aqui. Ou seja. Uma div. Para deixar esses caras. Como se fosse uma sessão. Tá. É. Mas se eu for deixar assim. Meio que ele está. Eu vou deixar. Aqui. A decisão é na hora. Gente. Decisão. Estou fazendo. É na hora. Então. Eu vou criar uma classe. Para cada um deles. Uma classe. Que pode ser. Para os dois. Tá. Btn. É. Outros. Para esse aqui. E para esse aqui. E para esse aqui. Depois eu vejo. Que decido. Agora eu vou utilizar essa classe. Já que eu sei. Que ele tem. Seguindo o padrão aqui de cima. Prefixo. E eu sei. Que ele. Tem o seguinte. Vamos lá. Um padding. Um padding. De. É. 20. Px. Por 30 px. Ele tem um background. Color. Var. É um branco. O color dele. Que a cor do texto. É um black. Não sei se é um black. Vamos ver agora. E ele ainda não estilizou nada. Por quê? Tem alguma coisa errada? Não. Ou. Desculpe. Eu estou colocando. No lugar errado. Não é na div. Tem que colocar no botão. Cabeça. Aqui. E essa mesma aqui. E para cá também. E apago de da div. Agora. Exato. Ficou como eu queria. Vamos lá. Continuando. Eu tenho um border. Regions. De quanto? De quanto? De quanto? De 15. Aqui tem um tamanho. Aqui eu vou deixar um tamanho para ele. De 100%. Não. Não vou colocar tamanho não. Desculpe. Vou aumentar aqui a. Padding. Tá? Mas o padding. O tamanho. Eles são iguais. São todos iguais. Basicamente. Eu vou dar um 100% aqui para eles. Eu vou criar o seguinte. BTN. Block. Essa aqui é uma semântica que eu. Eu sempre comento nos meus vídeos. Quando estou com dúvida em alguma coisa. Eu visito o código. Quando estou com dúvida em CSS. Eu visito o código do Bootstrap. E vou lá. Como é que ele faz tal coisa? Então. Essa semântica aqui que eu estou usando. É uma semântica do próprio Bootstrap. Tá? O que eu estou fazendo aqui? Para não. Para não. Jogar. Chumbado. Um código aqui. Que eu sei. Que esse botão. Ele pode ser usado. Sei lá. Em outro momento da minha aplicação. Então. Eu não devo colocar um tamanho para ele. Porque pode ser que. Em outro momento que eu vou usar esse botão. Eu tenho que usar em um local mais. Sabe? Que o espaço seja menor. Enfim. Existem várias situações. Então. Eu vou usar. Eu vou organizar da seguinte maneira. Eu vou jogar aqui um 100%. Tá? Aqui. Vendo. BTN bloco. Que é um. Como se fosse um bloco. Um botão de bloco. Eu vou fazer isso. Assim como o Bootstrap faz. Uma versão um pouquinho antiga do Bootstrap. Vendo só como eu fico. Foi para lá. Se eu tirar. Esse cara daqui. BTN bloco. Ele volta para o tamanho normal. Se eu jogar. Ele ocupa 100%. Então. É isso que eu queria fazer. E eu sei que eu tenho que ter um Border Regions aqui. O Border Noni. Que ele não ficou. Eu vou fazer o seguinte. Nesse caso. Eu vou jogar como ele é branco. A borda de um PX. Solid. CCC. Isso. Exatamente assim. Ele ficou quase igual. Só que parece que essa. Essa borda aqui. Ele é bem mais fraquinho. Bem mais fraquinho. Eu vou jogar um F9, 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 F9. Que é bem mais fraquinho. Só que aqui ficou fraquinho demais. No lugar do 9. Eu vou jogar um. Oh. Apareceu aqui. Eu pensei que não tinha instalado. Oh. Ainda bem que eu instalei. Que isso que eu queria. Que eu não encontrei ele em cima. A gente já vai revelar. É. Eu vou pegar esse aqui então. Já ajuda. Pronto. Login com o Google. Eu sei que o Google é escrito. Esse Google aqui. Ele é escrito com negrito. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou jogar ele no Strong. E vou jogar o Facebook também no Strong. Pronto. Opa. Vocês estão aqui. Pronto. Sim. Ok. 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 Agora. Somente para colocar a cor correta. Eu vou visitar. Qual é essa cor aqui. Tá. Vou apelar um pouco. Vou visitar. Eu não vou ver código. Eu vou ver qual é que é essa cor. Do código. Vou jogar aqui no Dev Mode. Do Figma. E vou fazer o seguinte. Me traz essa cor aqui. Ó. É um RGB. É um RGB aqui. Um RGB. Pronto. Aqui no normal. Um background. Cadê o meu background? Background BTN. Ok. Só para ver. Pegar a cor correta. Não é aqui. Desculpem. Deixar como estava. É aqui do input. Ok. Então aqui. A cor correta. Agora para esse efeito aqui. Eu vou tirar o Dev Mode. Que eu percebi que ele está com o Dev Mode ligado. Tirar o Dev Mode do Figma. Ó. Aqui no canal. A gente também tem vídeo sobre o Dev Mode. Vou deixar ele aqui normal. Beleza. Bom. Agora o que a gente pode fazer. Você já sabe que já está igual. Está bem diferente. Olha só. Está vendo esse contorno. Que o Body Array. Nesse branco. Nós não vamos fazer. Tá. Basicamente. Vai ocupar toda a nossa página aqui. Tá. É. Para pegar a cor. Eu posso até visitar aqui. Para ver como é que é essa cor. Mas. Eu acho que vocês estão curiosos. Para ver como é que a gente vai fazer. Esse ícone. Esse botão aqui. Aqui dentro. Então basicamente. Essa aqui é uma primeira fase. Te terminou. Eu vou deixar isso aqui como uma primeira etapa. Vou deixar assim. Agora. Para fazer esse efeito. É. Eu vou fazer da seguinte forma. Vou criar uma div. Aqui. Pode ser que a gente nem finalize. Tá. Nesse vídeo. Mas eu vou criar uma div. Para esse input. Ou seja. Eu sei que ele vai voltar ao normal. O tamanho dele. Viu. Voltou ao normal. Uma outra div. Aqui. Tá. Para esse outro input. Então basicamente. Como é que a gente vai fazer. Eu vou fazer um desenho aqui no Figma. Para mostrar. Como é que eu quero. Fazer o desenho. Desse cara. Deixa eu ver se eu consigo editar aqui. Consegui. Eu vou trazer para cá. Dá para mostrar para você que já. Se a gente não finalizar aqui. No próximo vídeo. De como é que a gente vai fazer esse cara. Olha só. Eu tenho. Eu vou deixar esse aqui como um branco. Menos aqui. Vou pegar esse cara aqui. Vou pegar um frame que é melhor. Esse aqui é o meu container. Esse aqui é o meu container. Imagine que esse frame aqui. É essa minha div ali. Tá. Essa div que eu acabei de criar. Essa div aqui. Minha div. Eu vou até fazer o seguinte. Eu vou colocar um. Uma borda nela aqui. Deixar uma borda. Aumentar um pouquinho. Pronto. Essa é a minha div. O meu input. Ele vai. Ficar aqui. Eu vou criar um input. Que é esse input que está aqui. Para login. Ele vai ficar. Aqui. Assim. Até aqui. Tá. Eu vou renomear esse cara como input. Input. E eu vou criar. Vou copiar e colar aqui. Esse aqui vai ser o meu. Icone. Icon. Esse icon. Vou jogar aqui. Então aqui eu posso até escolher o tamanho dele. Mas eu vou deixar assim. E a cor dele. Eu vou deixar uma cor diferente. Para que a gente. Entenda. Que é. Meu icon. Aqui. E aqui. Um pouquinho diferente. Aliás. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar da mesma cor. Que é tudo. De decisão na hora. É tudo. Então. Vou deixar da mesma cor. Só que eu vou jogar uma linha para ele. Somente aqui. Uma linha no left. Se essa linha é no left. Por que ele está aparecendo nos outros? Customizando. Uma linha aqui. É isso que eu quero. O div. O div. Eu vou retirar. A linha do div. Então assim aqui. É aqui. Vou pegar o textinho aqui. Básico. Icon. Vou jogar aqui um 16 para ele. Meu ícone aqui. 24. 24. 24 é melhor. Icon. E aqui. Meu input. Ok. Então gente. Vai funcionar basicamente assim. Para depois vocês falarem. Ah. Ele foi pesquisar na internet. Olha. Então. O nosso. Ah. Outra coisa interessante. Como é que vai funcionar. O nosso border regions. Então. Vai funcionar da seguinte forma. O. Esse input aqui. Que é o próprio input. Ele vai ter um border regions. De 15. Né. De 15. Mas ele. Olha só. Ele vai ter um border region somente. No border. Top. Right. Aqui ele vai ser um cara zerado. Aqui ele vai ser um cara. Zerado. Tá. E ele só vai ter. O border. Top. Left. Tá. Border region top left aqui. Ou seja. Ele vai. Fez o efeito aqui. E o outro container. Que é do ícone. Ele vai ter um border region de 15 também. Só que aqui. Ele não vai ter. Esse que vai ser zerado. E esse vai ser zerado. Tá. Então basicamente vai ser assim. Ó. Então eu vou deixar. Pra que eu não vou nem mexer. Aqui nesses dois arquivos. Eu vou deixar do jeito que tá. Que no próximo vídeo. Você vai acompanhar. Como a gente vai implementar esse cara aí. Entendeu? Até a próxima.